Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aqui, aqui é o Ibrahim de sempre, hoje vou gravar o vídeo fazendo as limpezas, tarefas de casa, né? Então, eu estou aqui nessa casa aqui, aliás, onde eu algamacei, onde coloquei o chão bonito, mas não coloquei mosaico, mas tentei fazer o necessário. É isso pessoal, fiquem atentos, visualizem sempre, não deixem de colocar like, deixem um like aí primeiro, depois compartilhem com o vídeo, se não vão se esquecer de colocar o like, até vou mostrar isso que é de fazer. Para começar, aí está o chão, ela está limpa aí, está me ajudando e eu vou fazer outras tarefas que estão a faltar aqui. Aí está, como está a ver, e aqui temos a nossa mesa de guardar as loixas, né? Aqui, guardamos as loixas, como aqui temos o nosso fogão por aqui, a nossa vassoura, lenha para bolinho de chuva, né? Como está a ver, só ler isso aí, e eu vou fazer a minha tarefa lá fora, que está à minha espera, mas... E a minha tarefa será esta aqui, o que coloquei o homem, vamos saber... Essa é a espuma, mas quero colocar o homem, né? Este aqui, vamos utilizar sabão, empurro, mac. Gente, falando em tarefa, minha mãe está aqui a peneirar, este arroz aqui para... Este arroz é trigo, mas mandamos na moagem para bolinho de chuva. Aí está, que peneiraram ali. Gustavo, bom dia, mãe. Fala para o pessoal aqui para ouvir. Então está, saúde. Eu não aguento, não vou. Tá bom. Obrigada. Vamos aumentar o homem. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia já. Música 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 E aqui já terminei com as roupas, o que acham? Aí estão as batelhas terminadas, ela não tem nada, e aqui estão as Capelanas da minha mãe Capelana, Matera Moçambicana, posso dizer isso né? então, aí capelano primeiro são as capelanas da primeira dama que é minha maestra, minha mercéria e aqui na outra parte já terminei como está a ver aí está, terminei graças a Deus, assim vou banhar, ir à loja, ver o que vou fazer, é por aí Pessoal, estou aqui sentada aqui vim finalizar o vídeo da lavagem de roupa como vocês viram vocês me falaram não posso levar tenho que postar sempre do que faço do meu dia a dia então, hoje fiz lavei as roupas da minha mãe minha sobrinha minha prima minhas roupas, né juntei, lavei então, é isso pessoal não deixe de colocar like visualizem sempre com like isso ajuda bastante no crescimento do canal então, pessoal não deixe de colocar like por isso vim finalizar o vídeo acho que você vai me perguntar por que Eva mudou de roupa a roupa a roupa que ela iniciou para gravar o vídeo não foi a mesma roupa que ela conclui mas, é isso e lavei roupas a minha camisa moldou-se então, assim que terminei então, decidi mudar desta camisa e buscar outra camisa para terminar o conteúdo para vocês verem porque não poderia eu com a camisa moldada vir finalizar o vídeo não seria bom, né então, é isso pessoal